Os grandes momentos da vida merecem dedicação em todos os detalhes. A Expo Havan Noivas ajuda você a organizar essa data inesquecível. Com serviços de decoração, fotografia, convites, lista de presentes, além de lindos desfiles. Tudo para inspirar o casamento dos seus sonhos. Expo Havan Noivas. Neste domingo, dia 9, das 14h às 20h, na Havan Piracicaba. Havan. Casa bem com você. Havan.